E aí pessoal boa noite estamos aqui para fazer mais um tutorial e nosso tutorial de hoje vai ser sobre comando de reversão certo então você que não é inscrito no canal está chegando agora pela primeira vez já vai se inscrevendo já vai deixando o like para faltar seu canal e não se esqueça de clicar no sininho das notificações para que não perca nenhum vídeo aula beleza então pessoal hoje a gente vai fazer a partida de reversão certo reversão de motores então a gente já essa é a quarta aula né você que está aí acompanhando sobre comando de clp comando de motores né programado no clp então essa já é a quarta aula tá então a gente vai aqui abrir o nosso cric02 edit e vamos escolher aqui um novo um novo programa certo e vamos ao mesmo clp qual a gente tá usando é o 10 hr a certo pronto aqui a gente já tá na nossa área de adição vamos pegar aqui na sequência na primeira linha certo vamos começar aqui pessoal já com a botoeira tá essa botoeira pessoal vai ser a botoeira fixa de três posição tá para um lado você funciona o motor no sentido horário no meio desliga para outro lado no sentido anti horário certo então a própria botoeira vai dizer sentido horário e anti horário e desliga no meio então aqui a gente vai escolher aqui a letra o botão e certo aqui a gente já vai usar aqui um botão aqui pessoal a gente não vai precisar do botão aquele desliga não certo vamos precisar somente de um botão aqui de fazer emergência tá porque a própria botoeira como ela é fixa não vai precisar de cego tá a não ser que queira fazer o cego mas não é preciso tá porque um único botão a gente vai fazer já com com essa reversão então vamos aqui o i2 contato fechado que vai ser a emergência e aqui a gente vai usar o q1 né que vai ser a nossa primeira saída tá o q1 vamos estar aqui fechando beleza e aqui a gente vai usar o segundo contato do mesmo botão certo vamos usar aqui e como são dois botão né a gente vai renomear como e dois só que esse botão é o mesmo tá e dois é porque vai ser o segundo contato vamos deixar isso aqui como o i3 tá para ficar um negócio padrão pronto aqui a gente vai usar é o contato de o i3 que é a emergência tá do mesmo botão para bloquear o tanto uma reversão contra a outra reversão de motores tá beleza clicar aqui no i3 e aqui vamos usar o k2 esse comando é muito simples de fazer aqui no clp certo e quando a gente for fazer na lá no cad aí eu vou mostrar como é que você faz a reversão lá tá assim que a gente terminar essas aulas aqui vamos fazer no cad lá o diagrama de força e o diagrama de comando certo diagrama de comando você vai pegar só em saída do clp e quando é que tá na saída lá do 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 da reversão tá vamos aqui k2 e vamos fechar aqui ó só que aqui pessoal a gente vai ter um intertravamento certo entre k1 e k2 porque quando o k1 estiver dentro funcionando é k2 não pode entrar se você apertar manualmente com a mão para ele entrar é ele não vai entrar porque k1 ele está pelo contato de sede tá se você colocar k2 ficar um tiver dentro tá um sai se você colocar k1 se k2 tiver atuado também sai tá tanto um como o outro se você se o k2 estiver funcionando você apertar o k1 k2 sai porque isso porque a gente vai ter aqui um intertravamento eu vou colocar aqui no k1 o contato fechado de k2 aqui aqui ó de k2 a aumentar o segredo contato fechado de k2 tá vendo e aqui nunca dois o contato fechado de que eu certo e que eu então aqui a gente já tem a nossa reversão certo já está pronta vamos só agora renomear aqui para ficar um negócio preciso beleza então você que está chegando aí pela primeira vez já vai se inscrevendo aí no canal só nativa pronto aqui no aqui no nenhum é liga hoje eu vou botar aqui barra 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 horário e botar aqui barra horários o quanto horário eu vou tá só H porque não tem mais espaço tá anti-horário então você já sabe que é anti-horário horário e anti-horário certo é no i3 no i3 é emergência a emergência certo e aqui no e não tem um motor motor e nunca dois motor certo pronto aqui a gente já tá aqui renomeado certo pronto aqui a gente já tá renomeada então aqui vamos simular aqui ó vamos simular aqui é para gente ver como ficou legal né pronto se eu apertar aqui ó e um botão é fixo tá é esse botão é fixo só que eu tenho uma condição é como ele é um botão de de três posição para um lado eu vou ligar o contact eu vou ligar o K1 no sentido horário certo se eu desligar aqui no meio e colocar o anti-horário vou ligar o motor no sentido anti-horário certo que seria o K2 então vou ligar aqui o K1 liguei o K1 meu motor está funcionando certo no sentido horário beleza no sentido horário se eu desligar aqui o i1 e ligar o i2 meu motor está funcionando no sentido anti-horário entendeu então eu vou estacionando os dois contactor individualmente né uma hora eu posso rodar no sentido horário outra hora no sentido anti-horário certo beleza se eu apertar a emergência aí eu vou derrubar o motor certo derrubar o motor é se quiser fazer um selo pode fazer pode fazer um selo certo posso fazer o selo tanto no K1 quanto no K2 vamos fazer o selo para gente deixar um negócio mais preciso beleza aí a gente fica mais aí mais preciso como é que eu faço um selo aqui vamos lá o selo pessoal eu vou apagar aqui só copiar essa linha não sei se vai dar para fazer ela aqui eu acho que dá para fazer aqui eu vou falar ela aqui ó você está para falar primeiro comprimento né V nem se só copiei copiar e copy ah vou apagar vamos apagar essa linha é para a gente fazer o selo certo pronto aqui eu vou fazer você aqui ó eu vou pegar aqui como eu tô com botão de pulso certo é eu vou pegar aqui vamos ver que estava fazendo por aqui tá eu tô usando o botão de pulso posso usar o botão fixo posso vamos usar o botão normal mesmo vamos fazer aqui ó tá então aqui a gente vai usar o botão normal beleza mas essa aqui também dá com o impulso logo que eu fechar aqui o selo por aqui vai trocar um na hora que eu cortar o listado tá aqui e é vamos lá vamos aqui também o o o selo aqui ó vamos colocar aqui com aqui ó vamos fechar aqui e vamos fazer o selo do nosso contato e aqui o indicador já vem em cima de fazer e que o contato do k2 certo e você pode usar o botão fixo com ser é sem selo e passar o botão de cursa o conselho certo fica seu critério aí dançar ideia então vamos simular aqui com o selo como é que fica então com selo é ele com selo vamos apertar aqui o e uma e soltar ficou selada beleza o selado se eu apertar aqui o uma emergência entendeu eu desligo certo desligo e aqui eu tô com selo botão de pulso certo só se a gente tirar o selo a gente pode usar o botão fixo três posição tá então prefiro usar o botão fixo de três posição de que usar com selo aqui mas tem a opção também de usar aqui com selo certo então a gente tá fazendo a redução aqui ó se eu habilitar k1 é botão de pulsa certo também pode ser o único botão tá com sem retenção sem retenção você dá um pulso ele volta a postar do zero certo aí ele vai ligar beleza então a gente vai usar o único botão aqui ó para fazer isso né para ligar os dois comandos aqui não precisa quatro portão é o único botão com dois contatos certo para um lado ele vai ligar e para outro vai ligar ao da posição então nesse aqui são nesse aqui ele vai ligar é tanto para um lado como para outro certo consigo e se eu quiser sem retenção eu tiro sendo fora beleza então aqui a reversão do motor no sentido horário apertei o emergência de ligar o motor certo apertei o i2 liguei no sentido anti-horário apertei o emergência desligou certo aqui a gente pode fazer o que também a gente pode colocar aqui a sinalização né a gente pode colocar aqui a sinalização no caso a gente a gente pode usar mais saída do clp certo mas se eu tiver saída disponível posso usar posso usar aqui um chover aqui eu posso usar aqui um carro vou botar aqui um k4 né só renomear aqui aliás 1k3 né é 1k3 1k3 e aqui 1k4 vai fazer duas sinalização certo duas sinalização aqui para ficar um negócio bem bonitinho bem preciso então aqui eu vou pegar aqui o k k4 pronto então aqui eu vou pegar o contato do nem vou pegar o contato aqui vou fechar aqui direta tá bem simples vai ser sinalização beleza então vou botar aqui com a 4 e 4 né vamos aqui o k4 motor ligado motor eu vou botar aqui deixa eu ver tem 4 eu vou botar aqui o motor ligado m ligado é ligado o horário certo no sentido horário e o k4 m ligado eu vou botar aqui e vou botar aqui antes do horário beleza de um ok aqui pronto quando eu partir aqui meu motor vamos simular né a gente vai simular no outro simulador também pronto quando apertar aqui e um eu liguei aqui acendeu o sinalizador dizendo que meu motor tá ligado no sentido horário do horário ficou um comando mais preciso mais profissional certo beleza se eu desligar aqui é no i3 né que a emergência que eu desliga no i3 beleza se eu ligar o i2 eu vou ligar meu motor no sentido anti-horário a lâmpada zinha vai indicar no painel que meu motor tá funcionando no sentido do anti-horário certo se eu apertar o emergência eu derrubar o comando certo beleza e a emergência terei agora vamos aqui para o simulador real aqui ó pronto então a gente sabe que k3 e k4 é sinalização vamos ligar aqui uma reversão ó funcionou meu motor a k3 está indicando o motor funcionando no sentido do horário certo apertei três derrubei e o motor eu apertei aqui o i2 meu motor funcionando no sentido horário certo uma hora vai entrar esse contactor no sentido horário juntamente com a lanta k3 indicando que está funcionando no sentido horário outra hora eu vou funcionar no sentido anti-horário com ela com a saída k4 que vai indicar que está funcionando no anti-horário beleza então fica um negócio aí preciso show de bola pronto já vou deixar aqui esse comando salvo caso você precise também pode trabalhar a ser um selo certo mas eu prefiro trabalhar com o botão é tanto faz trabalhar com retenção ou sem retenção só que com retenção que vai aumentar aqui no aqui no projeto é somente o selo mais nada certo então vamos estar aqui salvando o pessoal é a nossa quarta aula tá vou colocar aqui e é comando de reversão partida né partida e com reversão e com reversão certo beleza vamos salvar aqui ó deu um ok se a gente voltar na pastinha o nosso comando tava salvo lá vamos ver né verificar aqui se realmente está salvo vamos vir aqui imagem e ver aqui na pastinha de clp pronto posso perguntar que salva a gente tem aqui a partida com reversão aqui ó já os quatro salvo aqui ok então vamos bom então passar isso aí então é nosso projeto aqui é bem simples espero que você tenha entendido se não tiver entendido e tiver alguma dúvida tá se pode estar deixando na descrição desse tutorial Sérgio eu tenho uma dúvida tem como você me explicar fazer uma revisão faço novamente programa já está salvo a gente vai revisão certo tem como você mandar para mim os comandos que já foi feito eu faço para você o envio em pdf certo beleza então pessoal foco aqui é a gente aprender no dia a dia porque hoje a gente sabe que o as pessoas hoje busca um conhecimento busca em uma profissão para se adequar né e muitas das vezes não tem oportunidade na vida então eu estou aqui tirando o meu tempo dentro do tempo tá porque eu também trabalho então o meu tempo eu tenho que tirar também para ajudar quem precisa então se você está precisando na e aprender essa é a hora é o momento de você focar nesses vídeo e ir aprendendo aí o passo a passo certo é quando a gente terminar a parte CLP a gente tem muita coisa pela frente para aprender tá a gente não estão fazendo circuito e partida de motores tá depois a gente vai se aprofundando mais e mais tá já na parte mais profunda de automação que vai ser que vai ser o contador programador horário entendeu é ligamento comando para bomba vamos fazer que o comando para bom automato manual e automato certo para você funcionar comando para iluminação entendeu então a gente tem muita coisa para fazer dentro desse programa aí da do CLP beleza então se você já é inscrito no canal já deixa teu like teu joinha beleza é eu estou aqui para somar com vocês não sei tudo só aprendi está estou também aprendendo apesar de ter uns 30 anos já na área de elétrica e eletrônica mas sou aprendiz estou aqui para aprender com vocês então se precisar que eu deixe mais dica né pode me chamar aí aqui no na descrição aí pode me chamar que eu estarei respondendo entendeu pessoal tem me chamar eu tenho respondido e se você deseja adquirir apostila que já está aqui feita já toquei com a apostila tá já teve aí um inscrito no canal que já adquiriu a dele em PDF tá eu tenho em PDF aqui falando sobre eletrônica muita coisa boa tá você vai também tá me ajudando aí aí eu manter esse canal nativo aí funcionando e eu tenho um recurso para manter esses vídeos a aula certo então pessoal é isso aí se você gostou já deixa seu joinha tá para fortalecer o canal e compartilhe o trabalho aí tá e se for querer apostila em PDF pessoal ela fica 20 reais em PDF se você quiser deseja adquirir pode estar aí pedindo a sua e eu estarei enviando imediatamente para você beleza para você aprender para você são 144 páginas tá tem muita coisa boa tem todos os componentes eletrônicos tá tem placas GS placa de banco de bateria bateria em série série para paralelo painéis ligação em painéis cálculo de transformadores mosfet tem todos os mosfet com corrente tensão e potência entendeu então show de bola então se você precisar protetor de tensão em corrente tá tudo mastigado tudo lá editado bonitinho para você ler e entender para que significa cada componente e qual a sua finalidade em um circuito é um circuito eletrônico ou no inversor de tensão tá senoidal o híbrido tá então é isso aí pessoal até o postural e aquele forte abraço tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí